Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Luteidor, saiba o que Vitória Gabrieli fez com o assassino antes de ser morta. Menina Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, lutou para se defender de seu agressor e acabou sendo morta de forma violenta, por estrangulamento, conforme laudo oficial do Instituto Médico Legal IML, de Sorocaba. A perícia no corpo identificou ferimentos nos antebraços, considerados lesões de defesa e marcas de contenção, que sugerem que a vítima foi contida por instrumento contundente. O laudo encaminhado à polícia civil na noite de terça-feira, 26, dá pistas de que a garota foi assassinada de forma cruel por uma ou mais pessoas. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.